Atenção minha gente, você que está passando neste momento, venham conhecer aqui a Galeria Vitória, aqui em Taquera. Você não pode perder essa promoção que só o Vátima faz aqui no Galeria Vitória. Venham você conhecer estes lindos descontos que tem hoje aqui no Galeria Vitória. Só o Vátima dá esse desconto pra você.